Agri Show 2023, uma edição histórica. Um evento com um sentimento marcante, o do orgulho do agronegócio brasileiro. Terminamos esta edição com uma certeza em mente. Quem move o agro é você, produtor e amante do setor que dita o ritmo à nossa economia. Olha, a Agri Show sempre é uma experiência nova. Faz 11 anos que eu venho na Agri Show, mas todo ano é uma experiência muito boa. É muito importante, principalmente para o pequeno, médio, produtor, para estar visualizando novas tecnologias, novas maquinárias, que às vezes ele não consegue dentro da propriedade dele. A força do agro se remete muito mais à superação, à coragem e à resiliência dos produtores de uma forma geral. Nós consumimos, né? Mas é porque eles produziram e eu sou muito grata a todos os produtores. Do lado de cá, fizemos tudo pensando numa experiência abrangente e completa. Para todos e para todas. A Agri Show eu acho uma maravilha, gente. Eu estou adquirindo muito conhecimento. Uma maravilha, gente. Maravilha. As mulheres ocupando os espaços. Olha aqui, tem várias palestras para as mulheres. Tem que fazer parte do agronegócio. O agronegócio, hoje, a mulher tem cada vez mais espaço. E este ano temos este espaço especial para as mulheres, para incentivar nosso trabalho na parte agro. Então, é espetacular. Este ano está sendo bem lindo e bem especial. O maior objetivo é mostrar que a nossa paixão está presente na vida de todas as pessoas. O agro conecta pessoas. O agro é parte da nossa vida. E a Agri Show tem a missão de ser a ligação dos produtores com o que tem de mais novo no mercado. Porque acreditamos em um futuro de prosperidade. Em um futuro com possibilidades. E em um futuro com grandes negócios. O Brasil exibe todo o seu potencial em a parte agrícola. Sendo um dos celeros do mundo e onde se ha invertido fuertemente em esta área de la economia. É uma das melhores shows farmshows. Então, alguns nos Estados Unidos. A Agrotecnica na Alemanha é bastante boa. Mas o agro show é o topo dos shows agro global. Um dos meus sonhos está aqui, né? Porque eu também trabalho no setor, né? Eu adorei a fira. Simplesmente demais. Muito network. Conheci bastante gente. Bastante fornecedor. Eu cheguei a lota de equipamentos que eu nunca vi antes. Uma ótima experiência para mim. A Agri Show. Um evento de soluções. Soluções de todos os tipos. E daqui a pouco estaremos juntos de novo. Presencialmente. Olho no olho. Trazendo tudo o que você merece. O melhor do agronegócio. Agri Show. Feita para quem move o agro.